Arroba! Fala aí tropinha, como é que vocês estão? Tudo bom? Seguinte, olha só mano, tô aqui pra mais um vídeo, mais um vídeozão insano de jogos insanos pra você jogar no celular, na palma da mão mano, principalmente Android, véi. Se você tem iOS, tá de boa também. Tem jogo pra todo mundo, beleza mano? Tem jogo de todo estilo, tem jogo de terror, jogo de ação, jogo de aventura, jogo realista, jogo feio. Tem jogo de todo tipo, pra celular forte, pra celular fraco, beleza mano? Então vamos lá pra essa lista, a lista tá insana, eu sou o lendário Jay, beleza? Eu trago o vídeo pra vocês aqui, simplesmente todos os dias, final de semana eu dou a descansada né? Mas se você não quiser perder mais nada mano, se inscreve, deixa o like nesse vídeo e ativa as notificações que você nunca mais vai perder nadinha, fechou? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, todos os jogos estão no comentário fixado, agora bora lá pra esse vídeo que tá legal, tá legal, vai. E eu vou começar essa lista com o jogo que eu mostrei no último vídeo mano, só que eu mostrei já lá no finalzinho, tropa, então muita gente acabou não vendo. Esse aqui é o Apocalipse Zon... não, nada a ver. Operation Apocalipse, fechou Tropian? Exatamente, se você já conhece o Valorant, você pode ver que esse jogo tá muito parecido, tá muito bonito, com animações muito top, com os poderzinhos ali, que lembra bastante Valorant, Valorant cada personagem tem sua habilidade, que são esses poderzinhos com muitos efeitos na tela, e aqui nesse jogo também a gente vai ter isso, beleza mano? É um jogo, véi, que promete muito, mano, que lembra muito o Valorant, enquanto o Valorant não chega, a gente espera ele e esse aqui também, porque ele ainda não lançou, vocês acharam que já tinham lançado, né? Mas é um jogaço pra gente ficar de olho, e eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado, então bora pro próximo. E já que a gente falou de um jogo aí com gráficos de anime FPS, mano, a gente vai falar de um também muito top de bala, mano, mandando bala igual outro. Só que esse aqui já é um Battle Royale, exatamente, um Battle Royale de anime muito top, mano, a gente sabe que Battle Royale existem bastante aí, só que eu não lembro de um Battle Royale assim, que é focado nos animes, bonequinhos de anime, tá ligado? Mapinha bonitinha, um pá, personagenzinhas ali, bonitinha, beleza mano? Então eu acho que dá pra fazer uma parada legal, dá pra colocar bastante bonequinhos, umas skins da hora, tá ligado? Bem que esses jogos de Battle Royale aí, pensa muito em skin, né mano? Os caras entram pra fazer skin. Mas bora ver se a gameplay vai ser da hora, se vai ser legal, como é que vai rodar aí nos celulares. Esse aqui, mano, é o Fate Trigger, beleza? Denovita. Um jogo também que tá aí pra você fazer o seu pré-registro, pra você tá jogando, vai chegar pra várias plataformas aí, inclusive pra Android e iOS. Então você pode lá fazer o seu pré-registro, que ele vai chegar em breve. E é um jogão, tá? Jogão interessante, vale a pena você se registrar, porque parece que vai ser bem legal. Glória! Outro jogo que eu também já trouxe aqui no canal, mas muita gente curtiu demais, porque é muito divertido, é o Meow Hunter, beleza, tropinha? Exatamente. Meow Hunter! Bom, que é um RPG de ação, mano, pixelizado, de pixel, tá ligado? Pixelizado, essa palavra existe. De pixel, mano, de plataforma de pixel, coisa mais linda do mundo, mano. Na sua tela, assim, parece que você tá jogando um joguinho das antigas, só que com uma pegada nova, tá ligado? Muitos combos, muito poderzinho, muitas fases pra você passar, mano. É um jogo muito legal, com combate corpo a corpo, e também ali um combate à distância, com várias skins, bonequinhos ali, fofinhos, tá ligado? Uma jogabilidade que é bem imersiva também, vários itens pra você se sentir muito forte dentro do game, tá ligado? Muitos itens ali que vai te dropando, muita coisa mesmo, e aí você faz a gameplay curtindo, sem muita pressão, muitos cenários variados também, planetas perfeitos ali dentro desse jogo, você pode modificar seus bonequinhos, é muita coisa que dá pra fazer nesse joguinho aqui, que parece ser simples, tá? Meow Hunter é um RPG muito legal. E o Naruto pode ser até um pouco duro às vezes, mas eu nunca vi ele chorar. Bom, seguinte, esse aqui é o Naruto Ultimate Ninja Storming, cara. Um jogo aí que fez muito sucesso nos consoles, um dos melhores jogos oficiais do Naruto. Exatamente, jogo oficial do Naruto, com muita parada legal, muito combate legal, história legal, agora oficial no celular, meus amigos. Exatamente, já tá lá na Play Store pra você tá fazendo o seu pré-registro, e mano, isso aqui é muito bom, mano. Jogos de animes chegando pro celular é coisa de maluco, tá? Porque os caras nunca trazem um jogo bom de anime pra celular. E esse aqui a gente já sabe que é bom, porque ele já existiu aí nos consoles, tá, mano? Eu lembro de ver vários jogos aí de Naruto, Dragon Ball e tal nos consoles, mas pra celular a gente não tinha umas paradas legais. Esse aqui eu nunca joguei nos consoles, e com certeza eu quero aproveitar muito no celular. Se eu não me engano, ele vai tá chegando pago, até porque ele é pago nos consoles, né, mano? Então, vamos jogar, vamos jogar, mano. Se tiver bom, se tiver bem otimizado, vamos ver as gameplay aí no YouTube. Se tiver legal, a gente joga também pra apoiar e trazer mais e mais e mais. Quando eu tô sem nada pra fazer, mano, eu fico olhando lá na Play Store os jogos recentes que saíram, tá, mano? Nunca tem nada bom, mano. Tem aqueles jogos de escovar dente de boneco, tem jogos de puzzle, tá ligado, mano? Joguinhos de tela em pé. Nunca tem nada legal, né? Raramente, raramente. Aí eu encontrei esse jogo aqui, que é o Police Car Chase Games 2024, tá ligado? Que é um jogo de policial, eu achei que era um simulador mó realista pelas fotos que estavam lá, testei pra ver, obviamente não era, né, tropa? Mas é um joguinho que é divertido, mano. Tem várias missões com os objetivos que você sente que o policial realmente tá fazendo o trabalho dele. Você vai prender, vai ter fuga ali, tá ligado? Você vai precisar correr atrás de carros, vai ter lugar que você vai chegar com sua viatura, vai tá tendo um rouba-banco, você vai ter que lidar com os criminosos, sabe, mano? É um jogo até que divertido, mano. Só pra colocar na lista mesmo assim. Porque se for um jogo ali que alguém vai querer jogar, eu coloco na lista, tá ligado? E esse aqui com certeza vai ter alguém que vai perder tempo pra zerar ele, mano. Ele tem muito AD, só que aí você desliga o Wi-Fi e joga de boa, tá ligado? Até pra pular cutscene, você tem que ver vídeo. Mas aí você faz aquele sisteminha de desligar o Wi-Fi e jogar de boa o joguinho, zerar o jogo tranquilamente, mano, passar todas as fases ali. Tem até coisinha interessante nesse joguinho aí. E os jogos de motos de ladinho evoluíram, mano. Exatamente. Esse aqui é o Trial Extreme, beleza? Um jogo das antigas que você só ia andando de ladinho e fazia várias manobras. Esse jogo, ele voltou agora em 2024, mano. Já dá pra jogar. Recentemente eu trouxe um bem parecido, só que ainda não dava pra jogar, só tava pra pré-registro. Esse aqui, diferentemente, já dá pra jogar, tá ligado? Esse jogo, ele tá muito legal, com vários ângulos de câmera ali no meio da gameplay. Não é sempre só de ladinho. Ele vai mudar ali de posição de câmera sempre, tá ligado? Isso aí te deixa mais na emoção da gameplay, tá ligado? Porque esse jogo aqui, ele dá muita adrenalina. Você com poucos botões ali consegue fazer manobras super, lipe, mega tops, tá ligado? Uma coisa que eu achei interessante é que o lobby, pra você, por exemplo, turnar sua moto, pra você melhorar sua moto, é um lobby bem interessante, porque você consegue andar lá dentro, tá ligado? Exatamente, você consegue andar no lobby e fazer suas paradas, beleza, mano? Então, por exemplo, você quer turnar sua moto, você pega seu boneco e vai andando pra turnar a moto. Quer conseguir uma moto nova? Vai andando pro outro lado, tá ligado? Tem muita coisa pra fazer, tem como andar nesse jogo, tem uma campanha pra você fazer também nesse jogo aqui, então você pode zerar ele, tá ligado? Bem interessante, bem legalzinho, gostei demais, mano, demais, demais. Não tá na Play Store ainda, mas dá pra jogar e vou deixar pra vocês no comentário fixado. Quando eu recomendo mais de uma vez é porque eu gostei, mano, e eu gostei muito desse jogo chamado Last Road Survival. Sim, eu já trouxe uma vez, só que eu tô trazendo de novo, porque são jogos que muita gente julga, né, Tropinha, por ser de câmera em cima. Eu mesmo, eu odiava, quando que eu baixava um jogo e eu via que a câmera lá de cima eu simplesmente odiava, eu queria a câmera atrás do personagem, estilo Resident Evil 4, nas antigas, tá ligado? Minha paixão pra ter no celular era um jogo com a câmera assim atrás. Só que hoje em dia eu não ligo muito pra isso não, eu gosto de uma sobrevivência, uma parada legal, desafios, tá ligado? Uma gameplay, uma mecânica de gameplay boa e esse jogo ele tem tudo isso, tá mano? É um joguinho onde tem uma mecânica de gameplay muito boa, por quê? Você precisa sobreviver, alimentar a sua fome, alimentar a sua fome, né? Beber água, comer e tudo mais, tá ligado? Lutar contra monstros, zumbis e ainda tem que se preocupar com o seu carro, porque o seu carro ele acaba a gasolina, então você tem muita preocupação nesse jogo. É um jogo, mano, que pra quem gosta ali de uma sobrevivência, um survivalzão, muito top mesmo, vai curtir isso aqui. Não é aquele, ó céus, que adrenalina no meu coração, não, é uma parada mais, mas good vibes, porém com uma sobrevivência legalzinha, tá ligado, véi? Carros ultra realista, mano, eu sei que muitos dos meus inscritos gostavam bastante desse tema, era uma das coisas mais pesquisadas aqui no meu canal. E Racing Master, eu acho que foi um dos jogos que mais criou expectativa no pessoal, porque ele é muito bonito, ele é muito realista e promete demais, né, tropinha? Aproveite, eu tô novamente lembrando vocês, aproveite enquanto ainda dá pra testar. Em breve vai ser lançado, o tempo tá passando, né, tá chegando cada vez mais perto o lançamento final, o lançamento global pra todo mundo, mas por enquanto que você ainda nunca jogou, você pode tentar, você pode jogar isso aqui, porque ainda dá, beleza? Pra você que tem iOS, dá pra você fazer teste, eu tô, essa gameplay que vocês estão vendo, é no meu iOS, no exato momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com o jogo aberto, então ainda tá funcionando, os servidores ainda estão abertos e você pode jogar isso aqui, beleza? Você do Android, obviamente, também consegue jogar o Racing Master no seu celular. Quer dizer, às vezes não. E outro jogo que eu tô bastante ansioso também, mano, é esse aqui, que é lindo demais, mano, pelo menos pela gameplay que o pessoal soltou pra gente, dá pra ver que é maravilhoso demais, que é o Projeto Mujem, acho que é assim, né, Projeto Mujem. Mano, é um jogo que tem de tudo, tá ligado? Eu acho que esses caras só não lançou ainda, porque já deve ter tomado ali uma mensagem ali no privado da Sony, se eu não me engano, da empresa que fez o Homem-Aranha, tá ligado? De Playstation, porque as animações aqui lembram demais, as animações ali, tem como você soltar os bagunho que parece teia nos prédios, tá ligado? E as animações lembram bastante as animações dos Homem-Aranha que foi lançado recentemente, tá, mano? Então eu não sei se eles não soltaram ainda por isso, talvez eles tenham algumas cópias ali, tá ligado? Mas quer um jogão? É um jogão. Que eles desistiram desse jogo? Não desistiram. O tempo tá passando e cada vez tá chegando mais perto da gente jogar o Projeto Muy Jam. Você também pode fazer o seu pré-registro, tá? E em breve, em breve tá chegando pra gente esse jogo maravilhoso, mano. Um jogo ali com a carinha de Genshin Impact, só que mais urbano e com muita mecânica de gameplay, com muita coisa, com muita exploração, tá ligado? Isso aqui, mano, vai ser fenomenal. A história parece ser absurda e eu tô doido pra jogar. Essa lista aqui, mano, eu trouxe alguns jogos que eu já trouxe antes, algumas novidades, algumas coisas que estão chegando. De segunda a sexta, tem novidade aqui no canal do Lendário J, beleza? Então, se você não quiser perder mais nada, nunca mais, é muito simples. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e ativa as notificações, beleza? Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente. É isso, falou, tchau, tchau e fui! E aí E aí